No vídeo de hoje, eu quero apresentar três conceitos chaves para o sucesso do seu emagrecimento e para qualquer coisa que for fazer em sua vida. Informação, mais ação, consistência e decisão. Vamos entender agora cada um desses conceitos, pois são esses conceitos que irão levar você a ir além, para um outro nível em sua vida. Eu sou Pulyana Fidelis, nutricionista e Master Coach de Emagrecimento Consciente. O primeiro conceito importante para o seu emagrecimento é informação. Mas estamos vivendo, pessoal, a era da informação. A informação nunca esteve tão disponível como está nos dias de hoje. O volume de informações dobra a cada cinco anos, se duvidar, até menos. A informação está disponível em qualquer lugar. Informação é importante? Sim. Muito importante. Ela é suficiente? Não. Não é suficiente. O objetivo é você entrar em ação. E o único jeito de termos resultados em nossa vida e em tudo o que a gente quer para ela é entrando em ação. Quando? Agora. Por exemplo, você conhece alguém que já quis ou quer emagrecer? Você conhece? Eu conheço. Talvez você conheça até intimamente essa pessoa. Quando uma pessoa quer emagrecer, ela precisa fazer duas coisas simples. Mudar a alimentação e fazer atividade física. Agora, imagina dez pessoas que queiram emagrecer. Quantas dessas dez pessoas você acredita que elas tenham essa informação? De que elas precisam mudar a alimentação e de que elas precisam fazer exercícios físicos. Quantas? As dez. Exatamente. Agora, quantas realmente entram em ação para fazer acontecer? Muito poucas, muito poucas, muito poucas entram em ação. Então, não é o tanto de informação. É o quanto a gente entra em ação. O segundo conceito é com consistência. Com consistência. Por quê? Se a pessoa, ela entra em um efeito sanfona. E efeito sanfona não é só no corpo. Efeito sanfona na carreira, na vida financeira, nos relacionamentos. Então, a pessoa, ela entra com um novo comportamento. Mais eficaz, mais inteligente. Mas ela entra por um determinado período de tempo. Com esse novo comportamento. Depois, ela volta no padrão antigo. Do que adianta esse novo comportamento? Se não ficou por muito tempo? Nada. Informação é importante. Muito. Mas é preciso entrar em ação com consistência. O terceiro conceito fundamental para o seu emagrecimento e também para tudo na sua vida. Para mim, é o mais importante de todos. É decisão. Decisão vem do latim cisão. Que significa cortar. Cortar. Quando você decide por algo, você corta outras opções em sua vida. Tem uma frase de um coach fantástico que eu adoro. Chamado de Anthony Robbins. E ele diz o seguinte. É no momento de decisão que o seu destino é traçado. Destino, não no sentido de que tem algo predestinado para você, para mim. Não. Mas no sentido de objetivos, de futuro. É no momento de decisão que o seu futuro é traçado. Então, é um grauzinho. É uma decisão de um grauzinho bem pequenininho que você tomar hoje em sua vida. Essa decisão, ela terá um grande impacto daqui um, dois, cinco. Que saia até dez anos. Então, se você mudar qualquer coisa no seu plano alimentar. Mesmo que você, mesmo que seja difícil para você. De repente, incluir um integral no seu cardápio. De repente, começar a aumentar o número de ingestão de água. Esse comportamento, por mais que seja pouco. Mas isso, a longo prazo, vai ter um grande impacto. Entendeu? Então, a minha pergunta para você é. Qual o objetivo você quer alcançar na tua vida? É emagrecer? O que é que você quer? Qual é o seu alvo? Qual é o futuro que você quer para você? Como que você quer estar com o seu emagrecimento daqui a um ano? Só um ano? Como você quer estar? Comendo cinco quilos? Dez quilos, talvez? Entrando naquela roupa que você não entra há muito tempo? Com mais energia, mais disposição? Com exames dentro dos níveis normais? Quais são esses objetivos? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? E que vai impactar no futuro que você quer? Porque nada na nossa vida muda se você não mudar. Nada na nossa vida muda se você não mudar. E o coach de emagrecimento consciente pode te ajudar a emagrecer de forma definitiva, de dentro para fora. Mudando a sua mente, mudando aquela mente gorda para uma mente magra. E eu estou com minha agenda aberta para seis vagas para participar de uma sessão de coach gratuitamente comigo. Então, se você se interessar, se você deseja ser uma dessas pessoas e tomar uma decisão que vai impactar no futuro que você quer, basta que você me envie um e-mail para esse contato aqui, me dizendo, eu quero que eu irei fazer contato com você para agendarmos a sessão. Finalizando, qual foi o seu aprendizado com esse tema? Por que foi importante para você ouvir essas coisas? Deixe seu comentário aqui abaixo. Compartilha conosco, comigo. É muito importante. E não deixe de se inscrever no meu canal. E ativar também as notificações para que, sempre que eu disponibilizar um novo vídeo, você possa ser notificado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.